É tão gostoso. Você acha que dá, Mi, pra tomar banho? Dá. Aquele tipo, né? Daquele jeito. Bem pouquinho. Na verdade, eu tô cansada aqui. Eu dormi, eu sono. Não dormiu, não? Não. Eu dormi hoje à noite. Hoje à noite? Depois da festa? É. Dá pra dormir um pouco depois da festa. Depois da festa, eu vou dormir. Guilherme, tá dormindo. Será que vai estar dinâmica vai ser suave ou vai ser... Eis a questão. Tá tudo pra mim, é prêmio. Porra, acho que eu não ganhei nem um dinheirinho ainda no Faro. Não? Pessoal, eu entendi aqui. Consegui achar uma configuração aqui onde fala... Me sacaram. Intervalo. É. Eu consigo configurar aqui a quantidade de tempo. Eu vou fazer uma configuração melhor aqui, beleza? Acho que vai diminuir agora a quantidade de nenos pra vocês. Ai, ai, ai. Maravilhoso. Que delícia. Acho que vai dar tempo. Comer antes? Hum. Vocês que sabem, se ficar a galera pronta aí, ou alguém já ir comendo. Ah, eu queria. Eu quero comer sim. Eu vou só fazer uma pele. Eu nem almocei. Nem tomo café. Tomo café? Hum, um pouco. Teteia, e aí? Quanto tempo? Vem, amiga. Vem, amiga. Se quiser ir comendo também. O que é? O que vocês fizeram? Hã? O que vocês fizeram? A gente fez um escondidinho... De batata inglesa, de carne moída. Salada. Suco. E lembrar com macarrão. Ai, que delícia. Hã? Botou requeijão no escondidinho? Botou? 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 Não. Tá borrado agora? Ele jogou esses quatro anúncios pra vocês de novo. Mas vamos começar a contar a partir de agora. Aí, se jogar anúncio muito rápido aí, vocês falem aí. Vou reconfigurar de novo aqui. Marina, cadê o queijo ralado ainda? Marina e Milady. Marina e Milady arrasaram. Milady. Milady e Highland. Milady. Milady. Adoro esse Milady, quando vocês choram. Frio não vai ter muita graça comer isso, hein? É bom queiminho, mãe. Em teoria, seria bom comer agora. É, eu vou só porque eu acho que eu tinha passado um produto. Depois você me passa no direct a marca. Passa. Porque ela vai pirar com isso. Tu não vai comer, viu? Não, agora não. Depois. Mas tem que saber qual que compra, porque são todas com boas mãos. Me bem no café da manhã. É? Eu vim comprando tinta pra ela e não fica bom. Ah, porque o cabelo dela eu nunca deixei descolorir. Ah, então... É, eu não deixo. Pra pegar assim, bem mesmo. Não. Porque depois eu que gasto no creme. Entendeu? Depois sai do meu bolso. Porque fica todo ressecado. Depois que gasto sou eu. Falou falta trinta, foi? Eu acho que não vai falar trinta, você acredita? Não. Eu tô achando que tá vendo. Tipo jardim de espressada. Não, eu comi bem no café. Qual o tema, gente? Já sabe vocês. Sim. Qual é o tema da festa? É pra aquela música, Rico? Ô, Rico, conta aquela música. Ai, meu Deus, eu vou ficar longe. Eu quero surpresa. Só vai ficar desconfiando, ó. Trinta, festa de roteiro. Essa carne tá tão samburosa. É foda, né, essa carne? Eu não queria saber fazer nada, não, mulher. Festa de roteiro. Porque em casa eu invento demais. Eu tento passar a semana todinha passando fome no meio do mundo. Tonta. Porque no final de semana eu como muito. Lá em Fortaleza, Daiane, lá em Fortaleza. Se eu bebo? Não muito. Quer vinho? Vinho é bem menos, né? Você consome menos. Ou para oeste, ou country, ou sertão, ou nordeste. Eu quero sertão. Eu quero sertão. Eu acho que é faroeste. Tem um cacto bem grana. Cacto? Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, viu? Me segura. Se eu cair, caia junto, viu? Nossa, os nordestinos vão lá chorando. Peça nordestinos. Sai junto com aquele apoio moral. Porque amigo não julga. Amigo apoia. Comer só essa comida aqui. Teve uma festa, sabe? Teve uma festa que eu levei uma queda. Eu tropecei. Aí o Guilherme pegou e se deitou do meu lado. Foi, eu lembro. Tu lembro, hein? Tão bonitinho. Dá um apoio. Eu tropecei na minha própria bota. Nunca vi isso, gente. Eu sei, vem depois de meia hora. Aí de semana, depois da alimentação, no final de semana, tu ensiou o pé na jaca. Cuido muito e treino muito. Nem eu sei como eu treino tanto. Pra poder se permitir de final de semana. Tem suco de que, minha gente? Pega a liga. Esqueci de colocar. Pega lá. Eu fiz. Tu fez? De laranja. Fiz. Bem gostosinho. Ainda botei umas laranjas assim dentro e umas rodelas e espremi assim. Botei gelo. Eu quero só um copo. Que deixem um copo pra mim. Ei, ei. Nossa, não tá. Tá. Tá? Tá caindo o quê? Por pedação. Aí cai de uma vez só. Dá uma mexidinha nas laranjas embaixo. Me mexidinha. Por tuco da festa. Ai, gente. Meu sonho. Que eles falassem. E eu que não vou beber? Que eles falassem meia hora. É, faz super a gente almoçar, né? Eu vou comer um pouquinho. Se vocês sentirem gosto de salmão, me avisem. Em nome de Jesus. Adoçado. Binho, tu não vai comer agora não. Vou não, vou esperar. Tu juro. Tomar com adoçante, Bileide? Não. Bileide. Vem fogo. Mas tá bem docinho. Mas nem precisa. Ai, amor. Eu tô muito, muito de vale saudável. Bora. Eu fiz massa integral, se liga. Geniza. Vai falar 15. Vai só no banho. Vai falar 15. Vou namizar a água. Vou selar minha pele. Já falou 15 já, viu? Estevam, em nome de Jesus. Pô, velho. Nossa, eu falo, eu falo. Ninguém nos ouve aqui nessa casa. Eu fecho do bebo e eu só abro. Ai, eu não vou comer. De novo, Estevam. Não sei comer assim. Vou ter que se sentar. De novo. Bota um requeijãozinho e esquenta. Como é que vocês comem esse macarrão, hein? Esse macarrão cobrinha. Pra não passar vergonha. Tá um delício, amor. Que, amiga? O que é, hein, mulher? Que tu tá falando aí, hein? Bonita. Hein, polêmica. Como é que eu come macarrão cobrinha? Ah. Eu sei que eu tava chamando alguém de cobrinha uma hora dessa. Cobrinha. Era, acho que me chamou de cobrinha. Foi quando eu votei nele. Só cobrinha. Não vi isso. Ai, meu Deus. Celeiro de lendas mesmo, Brasil. Eu chamei ele de maracujá. Hoje você vai culpar quem, Aline? Pelo seu atraso? A rainha. Ah. Você quer arrumar pelo em ovo. Diga logo. Eu tenho duas opções. Ou pelada de maquiagem, ou de roupa. Eu tô fora dessa daí. Quero só observar. Festinha, bebê. Seu Bill pulou fora da promessa, mas agora eu não vou fazer de louca também. Ele não vai fazer o pêssego não, todo maluco. O pêssego? Desentendido do Grajaú. É, o desentendido do Grajaú. É. Como é que fica o entretenimento dos lobinhos? Hoje não teve sol. Por isso que a gente pegou. Como é que os lobinhos vão e vai, hein, Bill? O desfile vai ter. Só tem tamanho, galera. O desfile vai ter. Tô tímido. Ah, vai. O que eu faço na festa? Você tá se trocando igual o Thiago. De sunga, na festa, ia ser barro. Diga na minha cara. Fala na cara. Fala na minha cara. Daqui a pouco você tá se trocando embaixo do edredor, igual o Thiago. Por quê? Tietê, maravilhoso. Gente, é muito popular nesse cara. Quantos... Como é que tá aí o placar? Como é que tá o placar do Fla-Flu? Tá sete a quatro. Ah, então o Flamengo. E meio. Ai, a gente tá no Fla-Flu, né? Acho que tem sete mulheres, vai seis. Ela ainda tá fazendo tudo em casa. Eu quero saber quem ela vai culpar hoje. Vai culpar eu. Tempo nem eu colocar roupa. Cuida, Aline. Você vai ser expulsa do programa. Atenção. Todos os homens. Dirijam-se ao Frouz. Para a troca de filhas. Todos os homens. Três. Quatro. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Queria almoçar, Bion. Gente, me lasquei toda. Por culpa da Milady. Mulher como? Vai já chamar a mulher. Eu tô remontada. Amiga, eu não tenho roupa pra usar. Comer? Eu queria comer. Tá piado isso aí, né? Tá gostoso, Sol? Uma delícia, viu? Só tem graça quente. Pra mim, não vai acabar. Eu vou com essa toalha na cabeça? Tá pronta. Tá pronta. Tá linda. Eu adoro quando tu faz maquiagem bem simplesinha. Eu gosto. Não, a minha ajuda é uma roupa, ela é uma legal. É plena. Segue lá. Ali. Oi. Meu Deus, como o teu cabelo tá louco. Eu vou com essa toalha. Nossa, mano. Nunca vi ninguém de perto assim. Come essa carne aqui. Quero print, hein? Minha abelhinha com a cabeça doidinha desse jeito. Não tem. Isso aí? É. Só carne com purezinha. Deixa eu fazer uma arca no teu cabelo? Deus o livre. Já não baixa o que a Marina fez. Isso é louco, é? Isso é louco, é? Muito, muito. Dá até morte aqui dentro. Vai dar certo. É, porque eu nunca ia ter essa coragem de torar daquele jeito. Jamais eu ia ter. Gente, tô ferrada. Tá bom? Foi. Não sei. Ai, gente, eu quero. Eu quero comer. Eu quero pindinho. Bota o meu prato aí, vai lá. Você tem me ajuda. Eu quero. Quero um pouquinho de escondidinho. Não, lava agora. Isso, bem pouquinho. É, depois lava. Vou comer. A fome bateu. Pensando bem, eu vou lavar logo. Não me custa. Isso. Bota um pouquinho assim de tudo. Pelo menos um prato. Não, tem que lavar agora. Viu? Juntadinho. Deixa a gente almoçar, por favor. Eu juro, eu corri. Todas as mulheres. Juntadinho. Que jeitinho que eu gosto, é. Manga com castanha. Bota ainda, né? Gente, deu muito ruim. Muito ruim. Tem suco ainda. Gente, tá muito bom. Eu quero suco. Joga aí, Jim. O queijo ralado, Diva. Nossa. Valeu, assim. Tipo cirurgia, né? Pode colocar aí. Eu já vou. Passa o misturinho. Passa por lá, Diva. Não quer não. Vai quebrar o vidro. Vai enrolar, Diva. Obrigada. Ah, Marina vai querer comer esse aqui. Esse é o meu? Cadê? Tá ali, ó. Esse? É, sim. Cadê a nossa pimenta, viu? Deixa eu chutar aqui. Ali, ó. Ali, ó. Que isso, Zé? Tô gostoso desse escondidinho. Fica o top. Nossa. Tá ótimo. Melhor, né? Uhum. Que os meninos adoram. Quando vier pra mesa atrás da pimenta, por favor, Gui. Claro. Só nem pedir. Eu já ia levar. Boa. Ó, ela tá focada. Que vem em um check. Vai chegar devagar, não fazia mal. Obrigado, Diva. Que ridículo. Oi, tudo bem? Você não vai me pôr na comida hoje? Eu sou seu melhor amigo. Lembra de mim? Lembra dos dias que você tava triste? Ficou assim, né? Aquela vozinha. Parece o diabinho do lado e o anjinho. Nossa, o pior que faz uma diferença. Faz, não faz? Tá grande, né? Você quer? Contar tudo dessa carne? Hum. Ah, né? Essa carne tá boa demais. Valeu. Valeu. Nossa, tá bom pra caramba isso aqui, pô. Tu bota aquele... Aquele lápis da... Cúrcuma, não. Aquele do bota amarelo lá? Não, eu gosto de... Eu coloco... Do bárbico. Do bárbico também. Ah, ok. Eu gosto muito. Sem açúcar. Stephanie! Ah, nada mudou. Cara, nem prenderam no cu, tia, né? E você sabe o que só faltou? Vai maquiar, é? Uma banana. Não prenderam no cu, tia, minha fobia. Eu também. Ou esconde. Não. Embora isso aí primeiro, já. O meu tá muito bom também. Ah, o meu... Ai, meu Deus. Nossa, hoje foi apertado. Eles tão assim agora, pô. Por quê? E que hora é essa, hein? Já umas 5 horas, 4? Eu acho que não. Minha, minha, minha. Nunca. Mais uma, minha. Nunca, Dinho. 3 já tá aqui no máximo. 3? Deve ser umas 3? 2 e meia, 3 no máximo. Até agora, louco? É. É sério? É. Quais horas? 2 e meia, 3. Não, 4 não. 3. Máximo 3. Nem pra você, nem pra mim. No mínimo 3. Não, 3 sim. Gente, eu e a minha, a gente tava aqui fora, a gente não dormiu nada. Gente, é só olhar o dia ali, pô. Foi muito rápido, foi muito rápido que a gente fez isso. Não, mas demorou pra falar uma hora. Foi rápido, Gui. Você dormiu, ficou primeiro a dormir. Não foi? Eu dormi uma hora e meia, pelo menos. Gui, passa aí, pô. Tu não colocou, Marina? Focada. Não. Focada é assim. Dá o queijo, rolar, hein? Dá aula. Tem, pô. Tá bem que cê falou. Não, mas tem que sim. O que tem dentro dessa panela aí, Bill? Macarrão. Macarrão. Nossa, sempre atrasado, velho. Vai esconder, ficou muito bom. Muito, mano. Mimquinha boa. Não, tá no fogo. Não leva embora a produção, por favor. O quê? Mano, mas engraçado. A locução tocou agora, eu tava dormindo. Eu acordei assim, ó. Colocando as coisas tudo na cama. Muita porra, já acabou. Eu só tô escutando assim. Meu Deus, a comida tá muito boa. A comida tá muito boa. Eu falei, não, tem que ter tempo de eu comer. A comida tá luxuosa. Hum, meu Deus. Olha essa pimenta aí. Tá demais. Tá. Uma delícia. Eu acho que o meu tá na geladeira. É uma garrafinha. Suco de laranja, assim, tá sem nome. O Gui chupou tudo escondidinho. É o quê? O Gui. Eu? Oi? Oi? É porque ninguém quis o macarrão também. Eu come o macarrão. O macarrãozinho tá na bala também. Tá na bala. Tá gostoso? Troquei de vício. Tá, eu comi. Ketchup por banana. Eu fiz bastante. Se sobra, mas a banana é boa. É melhor do que o ketchup. Tá louco. Não tem nem comparação. Sua macarrão da Tati. Tu lembra? Homem é pra sentar. É, foi. Sua mãe. Quando ela brigou comigo. Sua voz insuportável. Eu, hein? Inxou. E como é que ficou? Sonhei, música chata. E ela sabe, né? Sua macarrão da Tati. Aí ela fala. Homem é pra sentar. Eu acho ela muito resenha, sabe? Eu tava falando. É. É muito resenha, Solange, né, gente? Não existe. Ela é uma ícone, sabia, desse programa, Solange? O Erasmo me perguntou direto, amigo. Será que é o meu botox que eu tenho que renovar? É só que eu tenho que vender. O que é o meu? Quem que fez? É do que? Cheio de coisinha dentro. Laranjinha. É porque eu misturei com laranja de verdade. Agora, quem vai poder nos ajudar nessa cozinha aqui é babá. Tá limpado, né? Eu vou me arrumar, eu vou descartar. Eu ajudo depois de... Tá, tá. Depois de acabar a dinâmica. Nos ajude, por favor. Meu Deus, como tá gostoso o macarrão também. Oi, sem molho de tomate não é tão... Com o vinho, né? Sonhei. Ah, tô em casa, né? Até a linha. Voltou, né? Tá em casa. Se sentiu em casa. Sem tênizinho. Se quiser buçanha. De boinha. Nada. Obrigado. Não é lindo. Deixa eu dar um jeito na minha cara aqui agora. Tirar a cinzada. É o ar. O que é que é frio? É o ar. Vai, vai molhar seu glúteo. Caralho. Vai, vai molhar. Ah, bom. Deixa maluco. Deixa aí que você não dá um fado aí. Aí, ó. Vai molhar tudo. A vida de uma trabalhadora, uma pioa, não é fácil. A gente pode se atrasar aqui dentro da maquiação. É, tá pronto. Molhou. Besteira. Que cara é essa pra maquiar? Vai, carinha. Eu tô preocupada de entrar. Eu tô toda errada. Peguei duas. Ah, do mar. Vai sujar sua calça. Peguei a primeira. Ah, esse é o canto da sorte. Será que vai ter DJ hoje, gente? Eu acho que não. Eu acho que só vai ter na final agora mesmo. A gente vai ter. Tu é, tu é do caralho. Quem não é tu é pra casa do caralho. Olha como ela é a moça. Pega esse óculos só longe. Mano, é não. Nós já somos a grande abração. Se for ter artista, ou vai ser Matuê, ou vai ser Luan Santana. Pode ser Madonna. É nada. Como o final? Madonna. Não, Simone Simária. Nem espírito. Ou Ivete Sangalo. Se o tema for Nordeste, vai ser avião. Chama de avião. Ou é, o Matuê Nordestino. É? É. Eu não sabia. 085. Olha, vamos lá. Vou dar um chute. 085. Pra final. Ivete Sangalo, Anitta ou Simone Simária. Luan também. Luan Santana. É um pedaço de base. Luan Santana. Luan Santana acabou. Tô mandando um salve pros irmãos. Aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão. Faz o... Ah, tudo. Eu sou uma lozera. Eu não sei. Vocês tão um pouco fora. Eu não conheço, acredito. Foi, Teté? E a maioria desses trap são os mini-me. É. Tu é, tu é do caralho. Quem não é tu é, caca-pora. Do baralho. Chama a tua exada que quer ficar tua exada e quem não tá com nós pode ir pra casa. Do caralho. Faz o Kennedy. Fala um beck pra mim. Faz o Kennedy. Ele é muito louco, esse garoto. Esconda ali, ó. É, esconde lá do passarinho. Ali, ó. Vou comer agora. Caralho, escondeu bastante. Vou comer agora. Você começa aí, eu paro de comer. Ai, ai. Vai bem rápido. Sério, você tá atrasar aqui é uma coisa vergonhosa. A gente só faz isso. Fala assim, ó, me atrasa aí que eu tava recebendo os problemas do sonho. Caralho. Foi, subiu o nível lá de rua, né? A gente tá recebendo os problemas do sonho. Teve uma música que tocou. Começa pra cá. Ó, velho, essa cachecinha. É, porque hoje eu quero cá. Se eu quiser, lá. 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 Não tem um monte de doutor. Tinha, lá. Ela rebolou bunda. Aline, tem uma chá preta. Se eu for sentido, mas tem bebe. Puxa a preta, não é aí? Puxa a preta, não é aí? Puxa a preta. 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 Meu Deus. Cada um com sua loucura. Ah, gente, ó. Hoje de manhã, pediu pra, mano, mais uma vez, todo mundo tomar cuidado pra não arrastar o microfone no chão. Tá bom. Nunca mais. Lá dentro do I-F na festa. Aí, ó, quem tá arrastando do seu lado aí, ó. Aí, ó. É você, viu, bonitinha? Nossa, gente, eu corri com a Géssica o microfone. Ele tava furida. Esse dia ela achou que era um cachorrinho microfone, ficou puxando assim. Tirando o macarrão do fogo. Fui tomar banho e lavar logo o meu cabelo. Não gosto não de salada. Não creio, gente. Mas essa tá boa, porque eu botei um tempero especial. Foi, foi. Ela temperou ou foi hoje, ó? Quando começou, pariu de comer. Até acabar todas as plaquinhas. Aí! Porra, velho. Nem parra, hein? Não é essa o chão? Quase. Tá patada. Agora ela bota esse cabelo, ela quer briga. É. Ela tá pra guerra. Tá pra jogo. Não, foi porque não deu tempo mesmo. Ela quer briga. Hum, hum, tá bom. Tá bom. Cadê o macarrão? Todo mundo com dieta. Tá ali um monte, né? Todo mundo com dieta. Não é como isso aí. Você tá... Não, vai se atrasar. Tá, tá. Só pra você realizar seus sonhos. Você senta aqui, ó. Você fala, olha, meu sonho era que todo mundo comece no sofá um dia. Lembra? Ah, é. Aí, eu lembro. Agora mudou. Quatro homens. Três e meio. Eu ia falar assim. É, três e meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora é só uma banda. Parabéns mulherada, arregaçaram nós. Como sempre, né? O poder é delas. Mulheres unidas, hein, gente? Não mais serão vencidas. Vai começar o combate. Só que ganha só uma, hein, gente? Vai começar o tapa e o puxão de cabelo. Nunca mais, nunca mais, os homens ganhou, em reality. E jogam, e quebram no salto pra quando elas forem, né? Não foi, nunca mais. A população quebra-aperte. Nunca mais, o último foi Julieta, e aqui foi Jojo. Antes a Julieta foi quem? Foi Thelminha. Thelminha. Aqui, mas tá falando daqui, o Lucas Viana. Ah, foi o Lucas Viana. Aqui foi o Lucas, tá vendo? Antes o Lucas Viana foi quem? Ô, meu Deus, será que a gente vai ter que dar insuportável? Quem investiu no círculo? A Flavinha ganhou. Ai, cara, eu vi, olha. Deixa a pô. Ai, cara. Eu acho que ela é massa. Não, o que foi? Tira daqui. Já quase novembro. Não aguento mais. Não, eu ia fazer um sério. Você não viu o vídeo? 4 anos, né? 3, 3 anos. Mas depois só veio ontem. Vamos botar no grupo. Muito fácil, né? Teve um monte de gente atrás e o cara tô se torcendo. Não aguento mais, mano. Que eu dou um beijo. Ah, não, eu não sei quem é a família. Não tinha que pegar embora, né? Ah, vira. Ah, pra tirar a Mara Mara. Que sim, aqui, tudo isso. Que bom? Bora, todos. Já quase que ela fazia lá. Então, eu tenho que ver se... longe né eles atenderam não claro que não o pessoal da casa se juntou tudinho não sei não da oficina bater e pedir para o amor a maravilha o homem mas eu não acho que ela não é só se perguntou não mas ela não fala aqui né ela foi para a roça não ai o público queria a gente viu o povo de uma roça que já foi para o rosto que já foi não engraçado eu falo rico jogar o café fora eu não ia colocar na roça achando que ele saiu por isso não ganhou não ela saiu acho que mais sete com a roça não peixe de sete todo mundo oculto que ele quer do café e aí colocava você na roça todo mundo ae o pai vai fazer até mal essa comida pode estar hoje em que foi resenha sendo eliminado aqui a adriana não sei o que bom adriana bom bom adriana bom bom adriana bom bom aquela adriana você lembra essas perninhas do chão na verdade não tem a fórmula não tem a fórmula não tem a fórmula eu não acho que é uma grande ideia se vocês me tiram dessa aí ela tava muito legal não vai ter mais nada não tá aqui na fazenda ela tava muito mais tempo por aqui e nunca ela participou do vídeo eu não acompanhe isso eu acompanhei ela era candidata a combina do programa ela foi expulsa eu nem uma fúbia da maioria até agora que eu acho que tu fez o que fazer isso ela participou do Miguel Aí ela era a candidata, a ganhadora do programa, eu sempre tinha meus quadros, eu tinha, desde quando assim? Da metade, eu não achava que ela era a favorita para nós, um mês e meio, a gente ativou a ponta das pessoas, pessoas que ganham. Não importa mais o que vocês passam, nós aprendemos, eu sei, a gente já sabe quem é cada um, cada um. A carinha dele, ainda não, ainda não. Mas depois eu tomo uma cerveja, relaxo Vocês são muito... Quem tinha um coração? E eu na roça, eu troco a cabeça, você cantando aqui Eu também tava assim Eu tava sentada E eu... Você se pega cantando, né? Essa presidenta, só mais homens sentam Homem que sentam, só mais o da Tati Homem é pra sentar Vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês querem amar É por isso que sobe É por isso que sobe Essa música é porra, pega E a Marcia, ela me soliza Sou a Tati quebra a barraca Sempre sente que vem mulher É uma coisa assim que ela fala Goliu a comida Essa daí também é boa Vai estourar Essa daí é Eu sei de bebida na minha cama Sem calcinha Ai, gosto Hoje é da cabeça do Dino Se eu não ganhar esse o melhor e meio Pelo menos uma música tem que ir andando Pra fazer show E o Dino que nem lembrei a música dele Pra botar a guitarra Você deixou Então imaginei, eu tô ótima Ele nem lembra da música dele Pra ficar Eu cantava Eu cantava Eu cantava Aí foi passando 10 dias 15 dias E o pior cabelo 10 de 15 dias do cabelo É Imagina E o Thiago falou Tá faltando a bolachinha Do cilhão Meu Deus Ele disse que ia fazer Meu Dino Eu disse que ia fazer Uma Pra mim Pra mim Eu só não tava assim Suportável Tem aqui Ah Burro Não tem Mufadinha 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 na frente Peraí Eu vou pôr ele pra cantar No meu casamento Nossa, ele tem um Ele vai dar tão alto E fala agora Como que fala? Agora ele seja uma dinâmica gostosa Pelo menos Por aqui De novo Vocês Eu acordei quase agora Ali Eu tava sonhando No meu sonho Tava chorando muito Eu passei a mão no rosto Na câmera Tipo Com lágrimas Tá ligado? Vocês trocaram Você deu o presente Pra ele de um presente Não, eu não tinha tido Só que não Tô brincando Ah, que é o fato do que era Eu lembrei exatamente Do sonho certinho Eu tava muito Do sonho E aí eu fiz assim A hora que eu fiz assim Mas tava cheio de lágrimas É sete mil? Ah, amassado É pra acertar a coluna Eu tava aqui Tô perguntando Vocês já tiveram isso Tipo Ah De ver que tava É igual xixi Uma vez Eu sonhei fazendo xixi Eu acordei com medo De ter mijado na cama Melhor que a Aline Tipo Como Eu falei Cadê o caderno Colocou a mão na cama Eu falei Não, não Espero que não Não, aqui que sim Eu tô lá fora também Na vida real Você tá no auge Do É Ou então Tu tá vendo Que a gente no inverno Super amiga Não foi tanto tempo assim não É, mas geralmente É umas quatro horas Um pouquinho mais Até Cabelinho de rastela Eu também Podendo ver você Podendo ver você com esse cabelo Porra, velho Pintar o olho Já parece de nada na tela, né? Cabelinho de rastela Quem vai ganhar dinheiro hoje? Pesou uma festa hoje? Pode ser vocês Porque eu Penúltima? Penúltima? Não, falta É? Não, duas não Mas duas Antipenúltima É É antipenúltima É mesmo Antes Não, não conta do participante Só nós Não conta de hoje Então falta duas Sem contar do participante Sem contar do participante Sem contar do participante Eles querem cometer Então um daqui Um daqui Eu vou falar que até eu Porque se acelerar as roças Então um de nós Não vai curtir a próxima festa Um de nós vai sair Não vai curtir a próxima festa Então só tem duas festas Hoje e mais uma Pra nós Quem sair semana que vem E mora fora de São Paulo Já se contenta Que não vai poder ir embora Não vou Se eu sair quinta Eu vou ir no assaió Eu acho que não Vai fazer bate-volta A torna Sabe por que? Eu vou Gente Sair na quinta Faço o faro na sexta Aí sábado Resolvo algumas coisas Por aqui E vou no domingo Aí fico em março Aí segunda de noite Você vem Não, volta na terça Segunda de madrugada Aí fico confinado É, eu também Fico confinado quarta e quinta Fico confinado quarta e quinta Aí vamos pra fecha sexta É, eu não queria falar Mas é Espero que vocês não tenham Mesmo que ficar aqui Todo tempo Mas como é contratual Por causa do covid Esse negócio Tem obrigação É eles que pagam Eles são obrigados Então, tu acha que eles vão Querer pagar pra gente Ficar dois dias Depois de votar? A gente vai ter que ficar Gente, nem vai de sangar lua Ah, eu não quero mais sair Essa semana então Mano, é contratual Quem é eliminado Eles tem que arcar Cássia de despesa Pra ir embora, né, pô? É, eu estou Contrado É doido? É tipo, você acha que eles Não vão mandar um carro Pra me levar embora É a mesma coisa Justamente Tá tudo programado Pelo menos de um dia Nessa pessoa de São Paulo Que eles não vão me mandar um carro, né? Sim Eles são obrigados a mandar Tipo, gente Eu tenho que dar um pulo e vai sair Eu tenho que dar um pulo e vai sair Você não nem vai passar a festa Não é isso? Eu só tenho duas, né? Eu pensei Mas é obrigada É essa É essa É essa Que já estamos nela Vamos pensar nas outras Só mais uma então Só mais uma Que a outra é dos participantes Essa eu não vou contar Ela entrou Só pra pegar ela entrando Que é obrigatório Diga aí Diga aí Depois sai Eu vou fazer isso Eu vou entrar Eu quero nem ver a cara de ninguém Não é isso? E aquele multidão entrando de novo Já vi três meses Na porterona ali Mano, na última festa Vai ter tipo Seis pessoas aqui na casa só Vai ter saído quatro daqui Finalista, menino Pode colocar, Nabil Já Finalista Já pode colocar Todo mundo aqui Todo mundo aqui Lançou uma fotinha top 10 Já pode colocar finalista Eu mesmo Lançou Se eu sair na quinta Eu vou colocar a Belo Bem grande Com aquela caixa grande Finalista Tipo, vou se tu ficar finalista Eu fui menina Porque lá é dez pessoas Na final Aí você bota assim Até dois de dezembro Dez pessoas na final É porque lá é o realista É com dez pessoas na final É diferente É diferente Aí você fala O décimo ganhou Cento e cinquenta mil O décimo O nono ganhou Duzentos mil E o quarto Que vai ganhar um chiclete Mastigado só Uma perda de mão Mastigado Valeu Quarto lugar Olha o banquinho já Pode mesmo sentar Na caixinha Eu não saio Eu digo não Você fica